Meus amigos, tudo bem com vocês? Olha aí como é que tá ficando o creme de galinha, ó. Ó, tá ficando uma delícia, ó. Olha aí. Tá engrossando o caldo, ó. Hum, tá tão dotoso. Tá cheirando. Vem, meus amigos. Creme de galinha tá... Tá muito topo, viu, meus amigos? Olha aqui, ó. Que é o chá de burro, migal de milho, ó. Eu falo migal de milho, mas no Piauí, a minha cidadezinha, ela é chá de burro. É o milho, né, migal de milho, que é o chá de burro. E aqui é o creme de galinha. Hum, tá tão dotoso. Aí. Há... 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 Há...